olá pessoal estou aqui de novo hoje eu vim mostrar como é que faz a adaptação da do pinhão isso aqui é a embreagem embreagem dessa caixa aqui esse aqui é um pinhão de moto eu vou mostrar aqui a a o diâmetro o diâmetro do do eixo lá quase tudo uma medida só aqui do pinhão é um pouquinho maior mesmo assim ele chega a ser menor um pouquinho olha quase 20 milímetros 19.8 aí o fresadinho da da caixa 18.3 mas mesmo assim ele não dá eu não encaixa nesse local aqui não por causa dos dentes desse fresadinho aqui é diferente o fresadinho aqui é diferente tem esses aqui a gente vai ter que vai ter que tirar deixar apenas essa essa partezinha aqui esse miolo aqui vou tirar ele agora do canto e montar ele já mostro a vocês olha pessoal para vocês soltarem essa partezinha do do miolo só precisa tirar esses quatro pinos aqui vou mostrar agora como é que faz e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal. Já soltei. A parte que interessa a gente é só essa parte aqui do miolo. Essa parte do miolo aqui é que interessa a gente. Se for de outra marca de carro ou de outro modelo pode ser diferente isso aqui. Mas o princípio é o mesmo. Vamos precisar dessa parte que é para adaptação. Vou botar o pinhão e de um pinhão de moto. Qualquer um que você tem aí. Se for da Honda, da Yamaha, da Yamaha, que é o mesmo estilo de fresado. Se você não tiver também você pode reabrir. Mas isso aqui é com 16 dentes. Mas você pode utilizar a quantidade de dentes que quiser. Estou utilizando isso aqui porque eu tenho aqui. Podia estar utilizando de 17 dentes. Vou demonstrar aqui como é que faz agora. Aqui eu vou estar demonstrando a vocês a maneira que eu faço para deixar esse frisadozinho da pinhão. Pinhão. Igual não. O que dê para passar para o fresado que eu estava mostrando no começo. Que não consigo passar. Eu vou... Podia fazer de outra maneira. Vamos fazer da maneira mais simples para quem quiser fazer. Com a solda. Tira esses dentes aqui. Vou tirar esses dentes aqui. Tudo na solda. Vocês viram. Regula a máquina de solda em uma operagem alta. Para poder ela cortar. E vai tirando devagarzinho. De preferência um eletrodo mais fino. Ó. 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 Já está saindo. Pode ser que vocês não consigam ver. Mas está ficando redondo. E aí這樣子. Ui. 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 e aí ó aqui já consegue eu consegue encaixar na caixa de marcha aqui agora já encaixa aqui ó passa bem fácil aí aqui para alinhar pode pegar essa referência vinha aqui nessa parte é mais rebaixada zinho aqui aí você caça essas partes do 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 pinhão ao não a sala não pegou ela pegou aqui não pegou aqui não pegou aqui não pegou aqui já é boa você alinha ela por aí assim dá para ver não dá para focar direito não mas você consegue alinhar ela fica bom fica sem por cento não porque não é não foi um torno mas funciona perfeito aqui eu vou mostrar agora como é que solda foi melhor um pouco de essas o da solda aqui e foi quando derramou e fazer a saudade feito isso agora é hora de alinhar ela Agora para alinhar, a maneira mais simples de fazer é assim. A peça para esse lado aqui, tanto faz o lado que escolher. Eu vou escolher esse daqui que fica mais, essa peçazinha aqui fica mais para frente aqui, interessante. Você vai, alinha ela direitinho, o máximo possível aqui. O máximo que você conseguir alinhar, quando ela estiver bem centralizada, é só para facilitar. Depois que ela estiver alinhada você vem, passa um pouquinho de spray. Não precisa ser dessa cor não, eu passei porque é só o que eu tinha no momento. Aí fica o destaque aí, ainda dá para ver direito porque a tinta é cromada. Bem alinhadazinha. Ou então, vou demonstrar outra forma também de você fazer com cola, essa cola instantânea. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Dessa maneira, se torna até mais fácil. Agora, é só dar um ponto de solda, fazer um cruzamento. Daqui, começa aqui, solda aqui, aqui, aqui. Vai cruzando para não empenar a peça. Ou então, se quiser botar ela na amostra, se quiser botar ela na amostra assim e soldar, pode ser também. Mas, dessa maneira que eu vou mostrar mais fácil. Mas, dessa maneira que eu vou mostrar é mais fácil. Ó, deu um ponto. Do outro lado. Agora, tipo uma cruz. Então, vamos lá. Pronto. Feito isso. Agora, faça um teste, que ela não vai ficar enganchando no frezado da caixa. Agora, pode fechar e dissolve. Vamos lá. 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 Agora vou resfriar um pouquinho para não destemperar a peça. Aqui está a peça após terminada de soldar. Vamos lá. Aqui ela ficou centralizada, bem balanceada. Vamos lá. 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 Do lado de dentro. Aquela parte de dentro da linha. Vamos lá. Eu vou fazer aqui aí. O risco aqui com o lápis. aí vocês vão ver em segundo a linha é isso aí deixa um espaço a mais para passar a corrente e aqui ó médico paquim a distância que ficou aqui para marcar por lá para a marca por essa parte de detalhe aqui o corte vai ser feito aqui ó essa parte fica só saiu um pouco aqui aí essa parte aqui de fora já foi medido com paquim deu a mesma distância aí faz um rasgo aqui para você fazer isso aqui é fácil que é com isso aqui é alumínio uma liga de alumínio pode pegar uma broca grossa furar aqui furar aqui aí você corta ao redor aqui com o disco de cortar a ferro mesmo ou com uma serrinha qualquer coisa dá para fazer fácil isso aqui é o mais simples de fazer aí o vídeo já tá ficando muito longo eu vou deixar para essa aqui para o próximo próximo vídeo quem gostou aí do vídeo de um joinha compartilhe se não foi inscrito se inscreva eu vou fazer esse triciclo aqui parte a parte todo detalhe que eu vou fazer vou mostrar ele não o detalhe que foi feito e por enquanto eu não comecei a fazer ele ainda porque não tive tempo mas agora eu vou ver se eu consigo e fazendo e fazendo umas partes e mostrando a vocês do começo ao fim quem gostou espero o próximo vídeo que eu vou tentar fazer o máximo que eu consigo se não ficou muito bom vida porque eu tô sozinho para filmar e não consegue fazer tudo filmar e fazer as coisas ao mesmo tempo o detalhe qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo